Agora a galerinha chama Galera eu estou vendo aqui nesse mato Eu vou tirar aqui Duas varas, igual essa daqui Galera eu vou fazer Um brinquedo Eu vou fazer um brinquedo Quando eu era criança Eu acho que tem Várias pessoas Que são da minha época Que sabem o que eu estou pensando em fazer aqui São dois, eu vou cortar dois Aí eu vou cortar Vou levar para casa Vou fazer em casa Quem souber Pode comentar aí Quem souber que tipo de brinquedo É que eu vou fazer aqui Que tipo de brinquedo é que eu vou fazer aqui Com esses dois pau aqui Pode comentar aí Eu acho que tem muita gente que sabe Isso é brinquedo do meu tempo Não é brinquedo agora não É do meu tempo Valeu? Vou filmar Vou começar aí Eu vou levantar e voltar lá Galera Sua aí galera Ó Cortei aqui Essas duas varas aqui galera Tem nada de agressão à natureza Aqui tem várias Só é duas varas Que eles vão envoltar Todinho Ó Vocês já acompanham aí galera Eu vou Vou levar para casa Vou cortar aqui Vou levar para casa Vou fazer o brinquedo lá Isso é um brinquedo Meu tempo Vou fazer esse brinquedo lá E vocês já acompanham aí Vai ter mais vídeo Fazendo lá o brinquedo E Utilizando ele Usando ele Viu? Vocês acompanham Vocês passarem por esse vídeo aí Segue logo aí Ó Você já segue logo Para acompanhar os próximos vídeos Que vai vir desse brinquedo aqui Quem Eu acho que quem é da minha época Sabe já do que eu estou falando Que brinquedo Que eu estou falando Eu fazia muito isso aqui No meu tempo de criança Para brincar É duas varas Uma, duas Vou fazer o brinquedo E vocês acompanham aí Viu? Valeu galera